E aí galera que curte o canal Ricardo e Companhia, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo. Hoje vamos mostrar alguns detalhes sobre a segunda aula de direção. Como é que você vai passar primeira, segunda e terceira marcha? Isso vai envolver o que? O câmbio de marcha que você vai estar vendo nessa câmera aqui, os pedais que você vai estar olhando aqui embaixo através da nossa terceira câmera e aqui eu vou te dar as instruções. É lógico que não tem como a gente passar tudo aqui por vídeo, mas a gente quer contribuir o máximo para o seu aprendizado para que você chegue lá na aula e consiga fazer uma excelente aula e possa estar buscando a sua carteira o mais rápido possível. Tá legal? Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, se inscreva aqui embaixo. Clicou aqui em inscrever? Se inscreveu no nosso canal? Beleza! Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o seu like, clica no joinha aí, se inscreva no nosso canal e deixa o seu like. Vou deixar aqui embaixo o nosso Instagram e Facebook. Olha, nos siga lá no Instagram e Facebook que em breve vamos fazer vídeo aí pelo Instagram e pelo Facebook. Tá legal? É isso aí galera, Autoescola Ricardo e companhia. Quem conhece? Confia? Vamos lá então? Para começar a falar sobre passagem de marcha, nós temos que mostrar aqui o câmbio, os pedais, a embreagem, funciona lá embaixo. E também vou te dar as instruções por aqui. Depois de você ter regulado o banco, arrumado o cinto, colocado os retrovisores, feito tudo certinho, saber como arranca o carro e coloca a primeira marcha, nós vamos mostrar agora a segunda, terceira marcha. Então a primeira coisa é mostrar como funciona o câmbio. Então aqui estou com o pé só no freio, ó. Para mim colocar a marcha, eu tenho que fazer o quê? Apertar a embreagem. Apertei a embreagem, o carro está desligado ainda. A posição da minha mão, olha, posição de concha. Quando você vai colocar a primeira, evite pegar aqui e fazer isso, ó. Pode ser que você faça isso. Se você estiver fazendo isso e estiver tranquilo, não tem problema. Mas o ideal é você colocar essa mão de concha aqui, ó. Empurrar ela para cá, primeira. Aí você vai arrancar o carro, ó. Lembra que tem que soltar até o ponto da embreagem aqui. Chegou no ponto, você tira o pé do freio, o carro já começa a andar, passa para o acelerador, tira o pé da embreagem. O carro está andando, tá certo? Depois você tem que fazer o quê, ó. Acelerou um pouquinho, aperta a embreagem, tira o pé do acelerador e põe a segunda marcha. Solta a embreagem suavemente para não dar tranco e continua. Está andando de segunda. Agora, para colocar a terceira, ó, acelerei. Chegou na velocidade correta, aperta a embreagem, tira o pé do acelerador e coloco a terceira marcha. Solta a embreagem e volto a acelerar. Essa é a forma simples de passar a marcha. Vou fazer mais uma vez para você entender. Tá legal? Vou colocar o carro aqui no ponto morto, ó. Tranquilo. Primeira coisa. Treine as marchas na sua casa. Aqui, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. Aí depois você volta, tá joia? Terceira, segunda e primeira. Treinou isso aqui para você não ter dificuldade com o carro em movimento. Se você tiver com o carro desligado, não precisa de apertar a embreagem para fazer isso. Agora, se o carro estiver ligado, você tem que estar com a embreagem apertada, tá ok? Para passar as marchas, forma correta. Ligou o carro. O carro vai estar aqui de ponto morto, né? Você ligou o carro aqui com o pé no freio? Então você aperta a embreagem, coloca primeiro a mão de concha para o canto e para a frente. Solta a embreagem até o ponto para arrancar. Aí chegou no ponto, trepidou aqui o volante um pouquinho, tira o pé do freio, passa para o acelerador e vai soltando a embreagem. Acelera, aperta a embreagem, solta o acelerador e coloca a segunda marcha. Solta a embreagem e volta a acelerar. Tá certo? Acelerou, aperta a embreagem, tira o pé do acelerador, põe a terceira marcha, solta a embreagem e continua. Deu para pegar legal, pessoal? Então essa é a segunda aula, é a segunda dica. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que funciona isso aqui com o carro em movimento. Tá beleza? Dá uma treinada no câmbio na sua casa, treine os pedais e vamos colocar o carro para movimentar na próxima aula. Espero que você goste. Autoescola, Ricardo e companhia. Quem conhece e confia, não se esqueça. Vou deixar aqui embaixo o nosso Instagram e o nosso Facebook. Se inscreva no nosso Instagram, no nosso Facebook. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa os seus voinhos aí para a gente. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.